Raquel tem uma loja de jeans num shopping da região da 44. Ela vende em média 5 mil peças de roupas por mês. Mas com a redução de 0,5% na taxa de juros básicos, ela está otimista. A gente espera que com essa redução, os nossos clientes que vêm de todos os estados possam querer ampliar o seu negócio e assim necessariamente vir comprar mais. Então a expectativa é muito boa, a gente está bem animado. Essa consultora financeira explica que apesar da redução, é preciso ter controle e não sair pegando empréstimo à torta direita sem planejamento. O corte na taxa acaba sendo mais útil para quem está planejando comprar bens mais caros, como carro ou casa, por exemplo. Eles vão conseguir financiar os seus imóveis a taxas mais baixas, mas é importante pensar que mesmo ela mais barata é um dinheiro que está sendo pago aos bancos. Então se o investidor, se a pessoa, o consumidor que está querendo fazer essa compra, se ele conseguir poupar o dinheiro e comprar à vista ainda é melhor. A redução na taxa de juros básicos de 6,5% para 6% ao ano acaba trazendo uma outra vantagem além do aquecimento para o comércio. Quem tem financiamento a longo prazo, por exemplo, pode procurar as instituições financeiras para fazer um refinanciamento com juros mais em conta. A especialista diz ainda que pode aumentar os investimentos de empresários e com isso gerar mais empregos. Ela facilita o crédito para os empreendedores buscarem empréstimos, investirem nas próprias empresas, crescerem, contratarem mais funcionários, porque a economia vai estar aquecida. Então é um bem positivo para os dois lados. A gerente de marketing desse shopping aposta em novas contratações e também já no adiantamento das compras de Natal. A expectativa com tudo isso é receber o maior número de compradores atacadistas aqui no nosso shopping e aumentar assim a contratação nas nossas lojas. Essa redução dos juros só não é tão boa para quem guarda dinheiro na poupança. É porque o rendimento dela também cai. É porque o rendimento dela não é tão boa para quem guarda dinheiro.